Na fonte dos teus olhos Me embala nos teus braços Faça-me sonhar Me leva pro seu colo Pode me eninar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fale em meus ouvidos, me causa arrepio Alisa meus cabelos, tira o meu medo Me conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo a luz do sol em noites de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Me cubra de carinho pra cessar meu frio Fale em meus ouvidos, me causa arrepio Alisa meus cabelos, tira o meu medo Me conta sua vida sem guardar segredo Tudo entre a gente pode acontecer Um amor por toda a vida, um momento de prazer Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua Te amo a luz do sol em noite de lua Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha Você minha presa, meu prato preferido No meu primeiro pulo posso te apanhar